Hey galerinha, esse é o amor, aqui é a Mistura e o Tabecins, estamos de volta com a Tabecins 4 com o desafio dos 100 bebês E no episódio anterior a Arya ficou gravidinha, inclusive ela já está morrendo de fome aqui, quer comer, já vou deixar você comer calma aí Gente, olha como ela tá fofa grávida, ela engravidou de um cara super gatinho, se você não assistiu o episódio passado, assista Eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem, e antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar Se você não for inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, eu garanto que você vai gostar bastante, compartilha esse vídeo com todo mundo E me sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo, então vamos jogar gente Eu vou colocar aqui pra ela comer alguma coisa, eu acho que temos ainda o Peru de Natal, né, então deixa eu ver aqui Sim, nós temos e ainda temos bolo, isso é uma maravilha Vamos comer, tá? Eu coloquei pra ela pegar, mas não marcou ali Eu acho que é porque eu dei play, então fica um pouco lagadinho, né, mas ela vai comer já, deixa eu ver aqui, ela tá com bastante fome E hoje, gente, nós vamos, ó, como eu falei, deu certo Hoje nós vamos ganhar simoleons, nós precisamos de muito dinheiro, não chegou ainda as contas Mas quando chegar vai ser aquela facada no coração, né, já tô até esperando Nós só temos mil simoleons E doze simoleons somente, gente, então o que eu vou pagar com isso, nada? Hoje em dia você não compra nem uma bala, gente, meu Deus Ih, mas gente, vai morrer Quem é? Quem é? É o Ben, você tá doido, cara? Ai, meu Deus, esses meus irmãos são aquela beleza, né? Tá frio, eu consigo pedir pra ver roupa Olha, eu vou trazê-la aqui, só que eu vou trazê-la no teletransporte, porque isso é questão de vida ou morte Literalmente, né? E hoje eu vou pedir pra ele me mostrar a roupa De frio, cadê? De clima frio, tá? Você tem que ser muito rápida, a área Ele tá quase morrendo Vem, cadê você? Ô, meu Deus, você vai andando, você tem certeza? Será? Ai, não deu tempo Não deu tempo, gente E agora? O Ben vai morrer, todo mundo vai morrer Meu Deus, eu devia dar pra você descongelar, né? No T-Sins 3, quando se congelava desse jeito Você podia descongelar ele E a Dona Morte tá toda feliz aqui, que vai levar mais um Eu vou ver se eu consigo implorar pela vida dele Vem pra cá, vem, área Para de ser lenta Vamos logo Eu vou implorar pela vida dele E se der tudo certo, eu peço pra ele trocar de roupa Vamos torcer, né, gente? Eu quero ganhar dinheiro Mas meus irmãos não param de morrer Então fica difícil, né? Fica muito complicado Olha a outra aqui Não sei se é roupa de frio dela Mas tá uma beleza, né? Tá até descalça Tá, acho que agora não ainda Poxa, Dona Morte Você é lenta, hein? Sua irmã tá grávida, Ben E você fez isso com ela? Implorar por Ben Vamos implorar Nada de chorar Ele vai voltar à vida Vamos implorar Por favor, Dona Morte Eu tô grávida Eu não quero passar por isso Não deixou Mas que saco, viu? Se foi pra sempre Blá, blá, blá Deixa eu colocar aqui O túmulo de um dos meus irmãos Que é do Ryan Vamos colocar no inventário E vamos colocar do Ben também Vamos deixar tudo no inventário Eu acho que até acabar o inverno Todos os irmãos morreram, tá? Péssimo isso Péssimo e trágico Quem tá me ligando? Pararam de ligar já Oi, Arya Estou ligando para avisar que Ben Faleceu Achei que você iria gostar de saber Cara, eu vi ele morrendo Então, né? Fazer o que, gente? Deixa eu ver se tem algum irmão Passando pela rua Não Então vamos pra dentro, tá? Gente, isso vai continuar acontecendo Por muito tempo Eu vou colocar aqui pra ela Continuar comendo Na verdade, ela tava comendo o peru Então vamos comer o peru E eu vou colocar pra ela Fazer algum quadro Alguma coisa Eles estão muito tristes Infelizmente, isso vai acontecer Na verdade, nós vamos passar Pela árvore mágica primeiro Pra gente pegar algumas coisas Então nós vamos explorar a árvore mística E depois nós vamos fazer alguns quadros Tá? Pra gente Poder vender, né? Ah, e o Benjamin já pode crescer, né? Ele tem nota 10 na escola Vamos ver Sim, ele tem nota 10 na escola Então nesse episódio ele vai crescer, tá? Depois que ela passar lá pelas árvores e tal Eu vou fazer um bolinho Pra ele conseguir envelhecer, tá? Que horas são? São 11 horas de uma quinta-feira Dá tempo, né? Até dar 8 horas da manhã Aí ele já vai pra escola Como um adolescente, né? Gente, vai me ajudar bastante Logo, logo ele vai mudar daqui Deixa eu acelerar Pra ela sair rapidinho daqui Ah, eu tenho que ficar de olho Se tem os irmãos Eles querem correr no frio Eu acho que essa opção Pra NPC Não deveria existir Sabe? Porque daí eles vão correr no frio Coloca a roupa de caminhada Né? E fica nisso Morre Entendeu? Ela não conseguiu nada Não conseguiu nada Não deu certo Deixa eu fazer o bolo então já Um bolo normal Já que ela não tem habilidades, né? Vamos fazer esse bolo de hambúrguer pra ele Ele merece, tadinhos, gente Fiquei muito triste Do Bento ter morrido Porque a gente conseguiu pegar uma amizade legal com ele, né? Mas... Ele se foi Ah! O quê? Não! Não! Olha isso aqui! Não! Olha isso! Ué! Apareceu a minha outra irmã casando com ele A Vitória Casou com ele? Ele casou duas vezes? Como assim? Eu não entendi Que safado, gente! Mas também a gente não vai ficar com ele, né? Mas ele casou com a Violet A Violet Pra quem não sabe É a irmã da Arya, tá? E ele casou Com essa outra aqui Sei lá Que estranho, gente Não entendi Folgado, hein? Deixa aqui nos comentários Se já apareceu essa notificação Claro Se você tiver o MC Commander aí Que é o mod que eu uso Então por isso que todo mundo fica casando Fica adotando filhos E continua tendo uma vida normal, tá? Deixa eu dar play aqui pra ela fazer o bolo E a Arya entrou no portal esperando a escuridão Mas foi recebida por um pasto ensolarado Cheio de todo tipo de vegetação Uma árvore se destacava em um lado Brilhando cheio de frutos A Arya colheu o fruto da árvore E imediatamente viu a paisagem ensolarada Se desintegrar na escuridão Antes mesmo de perceber Ela via a saída do portal Então, no caso Ela pegou Mais uma fruta Né? Pra fazer mais árvores dessa Eu poderia plantar bastante Aqui no meu quintal Só que a árvore é imensa, né? Então eu acho que eu consigo só plantar mais uma Porque ela é muito grande Que isso? Vai tomar espaço do meu loja inteiro Mas ela é tão linda, né, gente? Que eu nem ia ligar Continuem procurando Ok Rápido, tá? Já são duas da manhã Pra oito horas da manhã Um pulo aqui Aqui passa muito rápido a hora, né? Principalmente pra gente que tá acostumado Nossa, a gente já sabe, né? Coloca aqui Vamos acrescentar as velas Cadê? Acrescenta as velas E o Ben O Ben não Beijo a mim O Ben morreu, né? Já vai crescer Vem aqui, filho Assoprar as velas Vamos crescer Vamos crescer Vamos crescer Coisa linda, gente Ele é tão fofo Espero que ele fique um adolescente bonitinho também Então a aspiração dele é nativo na cidade E... Genial Pronto Vamos acrescentar... Ah, não precisa acrescentar a vela Se você quiser comer Pode comer o mulecido Tá E ele ficou bonitinho, hein? Deixa eu ver É, olha direito pra mim Ah, ele ficou bonitinho Gostei dele O Benjamim já é adolescente Né? Isso é bom porque ele vai poder me ajudar A cuidar do bebê Né, gente? Mas ela vai cuidar a maior parte do tempo, tá? Então vamos fazer uma pintura clássica grande Que só tem pintura clássica pra fazer O pessoal tá mandando bastante presente pra ele E nós vamos vender tudo Tudo vai ser usado aqui Pras contas da casa Pra alguma reforminha que a gente for fazer Eu vou precisar fazer o porão Pra colocar o canto especial da Kate Que daí eu já vou colocar dois irmãos Ó, como o Andy não morreu, tá vendo? Ele tava até se casando lá Com uma mulher saia, o nome dela Então ele tá vivíssimo, gente Só o Ben que foi pro Beleléu, coitado E a Kate está possuindo meus objetos Não, não é a Kate O que que é você? Dom lotário Sério que você tá destruindo a minha casa? Cara, você é um bosta Deixa eu ver Ai, não dá pra fazer nada Que bom que o Ben já... O Benjamin... Tô confundindo Que bom que ele já cresceu Ai, ele pode me ajudar A arrumar tudo isso aqui, né? Eu vou vender esses daqui Que eu posso ganhar simoleons Tudo que eu ganho simoleons Melhor pra mim, né, gente? Então eu vou subir aqui E eu vou colocar pra ele consertar Adianta você ficar limpando Coisas que você estragou? Você é ridículo, sabia? Cara, ele é muito folgado Ele morreu também Quando... Naquele episódio Que todos os irmãos Estavam morrendo, né? Que foi o episódio Que nos mudamos pra cá Gente, que dia trágico, né? Hoje também foi mais um dia trágico Só que eu tô acostumando já O bom é que eu já peguei tudo Eu peguei do Ben também? Agora eu não lembro Deixa eu ver aqui Kate Kim Brian Ryan E Ben Tá, tá tudo aqui Então temos cinco lápides Gente, olha que quadro fofo Desde que veio, né? O... Desde que eu jogava com a Kate Na verdade Eu parei de pintar os quadros, né? Então esse daqui veio com a expansão Pets, né? Então é muito fofinho esse quadro Vamos ver quadros novos Isso é muito legal Às vezes você... Pra você não é novo Mas pra mim será Porque eu nunca vi Deixa eu colocar pra ela pintar outra coisa Vamos fazer uma pintura triste Opa, ela tá com vontade no banheiro Vamos usar o banheiro primeiro Corre lá, tá? Senão você vai fazer xixi na calça E depois vamos... Ih, ela tá com muito sono Isso que é ruim das sims grávidas, né? Elas têm sono toda hora Deixa eu colocar aqui Pra vender mais essa peça Cara, é sério? Sério que você não vai no banheiro? Vai pra lá, por favor Beija-me Sua irmã precisa usar o banheiro Vai, rápido O ciúme está causando problemas De relacionamento entre Carla e Sam Quem morreu, né? Coitado Gente, que dó dos meus irmãos terem morrido Deixa eu colocar Ela não vai conseguir fazer nada Porque ela está com sono Então eu já vou deixá-la dormir um pouco E você, filho? Vamos fazer a lição de casa Vamos vender essa peça Quanto custa? Será um cocô? Não custa nada Então eu vou deixar no inventário dele Vamos vender o trabalho escolar Vamos vender isso aqui Vamos vender esse E ele vai ficar aqui fazendo a lição de casa Ela está com muito sono, gente Tadinha Por isso que eu deixei ela dormindo Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui Não Onde eu poderia colocar? Ah, eu quero arrumar um lugar especial Eu vou deixar dentro do meu inventário Depois eu vou colocar aqui No modo construção Eu consigo colocar em qualquer lugar E temos também todas as fotos da Kate Que nós vamos colocar lá E dos filhos da Kate Que ela não terminou de tirar foto Eu não terminei, gente Que loucura Tenho muito filho É tipo Muito complicado Você lembrar de tirar foto De todo mundo Mas eu vou tentar tirar foto Com a Aria Vamos começar Né? De agora Ela vai ter o seu primeiro bebê E eu vou tentar Tirar as fotos, tá? Deixa eu ver qual trimestre ela está Ela está no segundo trimestre Não Segundo trimestre em dois dias Ela vai entrar ainda no segundo trimestre Ai, o que eu queria falar pra vocês Espero que vocês estejam me assistindo até agora Muito obrigada a todos vocês que foram fofos E já continuaram Já me mandaram os nomes de bebês Muito obrigada mesmo Eu me senti muito feliz Porque mesmo se eu pedir nada Vocês já foram mandando os nomes Então muito obrigada Eu vou pegar os nomes do primeiro vídeo lá Já que vocês me mandaram Então eu vou pegar de lá mesmo o nominho Muito obrigada mesmo Se eu pudesse Eu daria o nome de todo mundo E todos os meus filhos Só que, né Infelizmente não tem como É só um nome mesmo Então Continue mandando Porque até o final da série Temos muitos bebês ainda pela frente, né? Então eu queria muito agradecer Muito obrigada Por essa interação fofa Que vocês têm comigo E com essa fofura De já mandar os nominhos Para o bebê da área Mesmo sem saber Se vai ser menininho Menininha E tudo mais Muito obrigada mesmo, tá? Então, meus amores Eu vou ficando com esse vídeo por aqui A área precisa descansar Eu vou tentar ganhar Mais algum dinheiro em off Vamos ver se eu consigo E até o próximo vídeo Até amanhã Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri